Hoje eu vou jogar basicamente pela primeira vez A Plague Tale Innocence, pois eu já joguei bem pouquinho só pra conhecer mais o jogo. Pra quem não sabe, já foi disponível na PS Plus e também saiu na Epic Games de sorte de graça, então pra quem resgatou é só baixar e jogar, certo? E nesse vídeo eu vou jogar o iniciozinho da campanha pra conhecer um pouco mais do jogo, mas obviamente eu vou me aprofundar muito mais, zerar o jogo por completo e vou trazer conteúdos do A Plague Tale Ranking. Então se vocês já gostaram da ideia, convido a vocês a se inscrever no canal e deixar o like pra assim vocês ficarem por dentro de todas as novidades, certo? Então chega de relação e bora lá. Primeiro capítulo, O Legado de Ron. Você adora a Ligamicia, como você vai poder seguir os lords em Hunt? É isso que é o único objetivo para mim? Para seguir? Eu vou lutar e lutar eles, e eu vou lutar eles, e eu vou lutar eles, e eu vou lutar as eu forge a head. Mas para isso eu vou precisar de um bom horse. Você já está indo sobre isso há anos. Por que aqui? A árvore. Que árvore? A árvore. A árvore, padre. Eu quero fazer o night's challenge mais mais. O night's challenge? Mas você não é 10 anos mais mais, você sabe. Oh, por favor, eu tenho aprendido para isso. Tudo bem, vamos lá. Olha, Leo. O Gwian está em um momento de lutar. Ha! Ha! A sua esposa pensa com o seu sangue, como o usual. Bem, há algo que vocês dois têm em comum. Isso é terrível. Bom, mas eu acredito em você. Não deixe suas esperanças. Vamos continuar. Olha, minha filha da mãe ainda está aqui. Isto é onde eu a curtei, você sabe? Sim, pai, eu sei. E, para mim, ela poderia vir conosco. Nós todos temos obrigações, Amicia. Você sabe, em uma família... Ei! Eu estou tentando dizer a gente... Vai! Traga algo de volta por uma vez. Certo. Como eu estava dizendo, nós todos temos obrigações. Eu tenho que administrar essas terras. A sua mãe tem que cuidar do seu irmão. E você... E eu nunca vejo você. Eu vejo a mãe ainda menos. Escute. Nós estamos aqui para você agora. Então... Segue-me, filha. Ei! Espera! Eu espero que você tenha sua espalha. Claro. Alguém já jogou a Playtale, mano? Já zeraram? O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Pois é... Não tem que poder entrar na porta de descanso. Amicia, derrugem... O que vocês acharam? O que vocês acharam? O que vocês acharam? O que vocês acharam? Pode, não sei. O que são os termos do teste? As apelhas do... Ah... As apelhas do... As apelhas do pão... As apelhas foram corrupadas por um grande mal. Se você destruir seis dessas apelhas, As apelhas do pão... Ao tempo que eu conto a dez... Eu vou te fazer uma noite. Eu aceito o seu desafio. Eu posso ver algumas pedras perto do tronco lá. Vá e pegá-las e me diga quando você está pronto. Pronto? Eu vou te mostrar que eu não sou mais criança. Tudo bem. Vá e volta. Estude por trás deste tronco. Você vai escutar daqui. Isso vai ser feito. Então, aqui vamos. Um... Um... Dois... 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 Vatro... Dois... Seis... Dezem... Dois... Du pozho... Dois... Do dez... Meu Deus! O que está acontecendo com ele? Ele deve ter olhado o rabo. Vamos, rapidamente! Você vá em frente. Eu vou te acompanhar. Você é muito mais rápido do que eu sou. A trilha sonora é incrível. Os gráficos, como eu já disse, né? A vegetação está maravilhosa. Ah, o cachorro! Não é a iluminação em si. A primeira vez que eu joguei esse jogo foi no PS5. Eu estava jogando na 4K, mano. Onde ele vai? Mas como eu estou jogando numa tela mais compacta, não impacta tanto, né? Estou jogando numa tela de 24. O que você conhece? Oh, meu Deus! Um boro wild! Que bom boro! Amicia! Ele encontrou algo? Venha e veja! Um boro wild! Algum jogo. Isso fará bem para uma pequena festa. Eu poderia usar minha coisa. Isso pode funcionar, mas você vai precisar de um pouco mais perto. Essa árvore vai te guardar se você estiver baixo. Essa árvore vai te guardar. Abaixa. 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 Eu fui a parte de lá, um risco de djiki Eu estou fazendo o meu melhor, eu quero essa festa Eu sei, você pode fazer isso, meu caralho Aqui você está Usa o alto grado, fique longe Beleza! Toma! A ciência sempre faz você assim acurado? Mas a festa ainda não está na sua mesa ainda Não, 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 não Guglion, não perde o sentimento Eu te prometo, amanhã nós vamos morrer como reis Eu não tenho dúvida que nós vamos Não despegue, Leon Eu estou chegando, Leon Mantenha-o lá e você vai ter uma paz para você O borde está sangrando O Zé Vale está sangrando Tem uma pedrada na mente também E o Leon o quê? Ele parou de sangrando O jogo funciona muito bem, mano Graficamente falando, a sequência, o Wrecking Parece que está absurdo E alguém não vai estar feliz Em termos de dificuldade, eu não sei dizer se esse jogo é difícil ou fácil, né? Mas não avancei muito nele, não O que foi isso? Leon, venha aqui! É... Caralho É o borde Mas como? Jogando em live? Deixa nos comentários aí que eu posso fazer sim, velho Fazendo live frequente no meu canal aqui, né? Frequente não, né? Leo 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 Eu estou aqui, eu estou vindo Meu cachorrão Meu cachorro Meu cachorro Meu cachorro Quem fez isso? muito triste o que é isso? nós temos que ir imediatamente a playtale inocência começa tenso já né um tutorial básico e um desfecho meio estranho a gente não sabe qual é o foco da história eu como eu não joguei eu não sei né só sei que tem um monte de ratos diga-lhe que eu tenho que falar com ela ela provavelmente procurando o Hugo sim, claro Alicia Alicia ele era um bom rato vai ter momentos que vai ter mais de trezentos mil ratos na tela, mano eu ainda não consegui fazê-los você ouviu sobre os trupe ingleses que chegaram? eu vi até aqui, pessoal eu vi só o prólogo do jogo bom dia bom dia bom dia, amiguinho não posso como que fala? uma configuração imersiva né Theo, há uma emergência peça os outros e vá ver meu pai assim que puder ok? ok por favor eu coloquei alguns objetivos para sua espalda atrás das estrelas oh obrigado como eu estava dizendo eu coloquei o máximo de imersão possível reduzindo a quantidade de coisas na tela eu ainda tenho minha espalda pedras 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 também pedras pedra você teve um bom dia? depois,iyorum tem que dizer aos outros que a perda aumenta é uma média até que outros sim eu explicaria O que é isso? O que é isso, Sebastiani, mantém-nos do mal. Muita-se sempre nos dê saúde e mantém-se da nossa porta. Cuidado de Leon, por favor. Ele merece seu lugar na sua parte, mesmo se ele fosse um pouco mal. Às vezes... Adeus, meu caro doceiro. Espero que Deus não esteja muito ocupado. Esta luz não durará muito tempo. A chuva já arruinou a harvest. As pessoas estão morrendo de fome. Estamos felizes por estar nesta casa. Marque minhas palavras. Ah, Gabriel. Sua mãe está lá. Sim, ela passou a noite lá. O pequeno teve um outro de seus atacos. Ela não estará em um bom mood. Vamos ver o nosso irmão agora, né? Não conheço nenhum dos personagens principais dessa história aqui. Ok. É em cima. Sobe por onde? De esquerda, a direita. O outro lado. 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 Oh, nesse caso. Eu tenho que terminar sua sala. Por favor, eu deixei um pouco de algo para você no seu quarto. Vem ver se você gostaria. Ah, obrigado. Obrigada. Deixa eu ver. Vamos entrar aqui primeiro. Vamos entrar aqui primeiro. Vamos entrar aqui com seu irmão. O que? Por que? O que está acontecendo? Clique a porta atrás de mim e não abrime as abertas. O que acontece. Mas... Hugo... Ele não é contagiário. Eu percebo que você não conhece ele. Mas ele vai estar bem. Confira-me, Amicia. Sim, mãe. Não sei não, hein? Sinto o cheiro de morte. Ok, agora... Agora eu voltei onde? Ah, tá. Ah, interações. Todas essas potências... Mãe, você vai poder curá-lo? Você vai poder curá-lo? Será que está falando sobre o irmão dela ou sobre o cachorro? O cachorro morreu, né? Quanto tempo ele está aqui? 4 anos? 5 anos? Será que o nosso irmão... Tem algum tipo de doença? Hugo! Que fofinho! É... É eu. A sua irmã? Amicia? Olá. Nós não nos vemos muito. A mamãe vai voltar em breve. Vamos lá! 회ja, o quê? A mamãe vai voltar em breve. Não, secret. Ele está rata. Ele matou um homem imenar. Onde está ele? Onde está ele? Não vou perguntar. Onde está seu filho? Um homem, em boas mãos. Ok. Corre. Ok. Hugo, come aqui. O que está acontecendo? Eu sei que você está aqui, filho. Eu não tenho tempo de jogar jogos. Vamos lá. Agora, onde está a mamãe? Ah, vai dar medo. Hugo, é eu, Gabriel. Come aqui, quickly. Ei, você! O que você está fazendo? Vamos lá. Deixa ele só! Clique-se, mãe! Ele morre à Inquisição. Ele deveria ter passado com o filho! Foi realmente tão difícil! Oh, não! Leon! Eu não vou deixar isso! Aqui você vai! Não, mano! Esquerda à direita! Eu estou pedindo! Hugo não está aqui! E você? Vamos lá! O que é muito claro! Diga-me! Onde está Hugo da Rune? Eu tenho que encontrar a mãe! Ela... ...Jude! Oh, meu Deus! Louise! Ele... Você acha que é engraçado fazer-me correr assim? Ah! Eu amo você! Por favor! Não! 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 Nós precisamos... Nós precisamos de todos! Não olhe! Ah! Não! 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 Louise! Nós temos que continuar! Eu não tenho ideia! Eu vou levar para o mundo! Essa é a sua última chance! Diga-nos o que você sabe sobre isso! É... O sistema do jogo é bem simples, sabe? Realmente, o jogo não foca tanto... Em dificultar! Apesar que eu estou no prólogo, bem no início do jogo... Nossa, o foco aparentemente não é dificuldade em si, né? É... Mas é... Vivenciar a narrativa! Buscamos! Vamos sair! Ah! Bom, bom, bom! Onde você acha de querer ir? Animação tocante, né... Minha filha... O que está acontecendo? Nós vamos ficar bem, ouvir? Vamos lá. Fugo, pegue a mão de sua irmã. Eu vou primeiro, e você só tem que me seguir, ok? Ok. Nós temos que cruzar os jardins. Amicia, pegue a mão de sua irmã e me seguir em silêncio, ok? Sim, sim. Ele entrará em pânico e chamará a atenção dos inimigos. É interessante. Espere! Mãe, espere! Ei, eu tenho outro! Quem é ele? O guarda, agora. O guarda, agora. Ele não assistiu os filhos crescerem. Sim, sim. Eu costumava pegar ele mesmo. Flores? Você pode fazer melhor do que isso. Pegue ele! Isso funcionou! Espere! Eu trabalho aqui toda a minha vida. Você é como família para mim. Você não vai fazer nada além de mim. Vá para a terra! Você primeiro! Tenho um pouco de pensar. Agora. E você! Não morre sem falar comigo primeiro. Bastardos! Nós temos que passar. Alicia, ajuda ele. Eu vou te levar. Tudo bem? Tudo bem? Cuidado de como você está chegando. Sim. Cuidado de onde está chegando. Sim. Mesmo que nós temos a noble causa. É apenas um garoto e um monte de pesquisadores. 100% da relação do jogo é baseado na... ...na movimentação dos dois, né? Não consigo jogar sozinho. Não defenderá do outro. Se eu puder jogar os esclavos na caixa lá, sua esclavos irá nos derrubar. Eu posso derrubar em vez. Não, Alicia. Sua esclavos irá nos derrubar. O que? O que? O que é esse som? Certo. Vamos lá. Não sabia que estava podendo arremessar as pedras agachadas, não. Eu vou ensinar agora também. Respira, Hugo, como eu te mostrei. O que está errado com ele? Sua doença se esclareceu. Precisamos ir mais rápido. Calma. Então? O garoto? Ele está escondendo. Mas o Lord Nicolas está escondendo ele. Ele é o grande Inquisitor. O guarda nunca teve um melhor capitão. Bom. Pelo menos ele ganhou o pai. E logo ele ganha o sonho. Mãe? Por que? O que eles querem dele? Eu vou explicar depois. Temos que sair daqui primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ver. Venha de volta. Nós precisamos você aqui. Vai lá. Esse aqui é a mamãezinha. Mamãezinha sabe de tudo. Não, não. Mãe. Talvez por colocar um desses potes. Realmente? O som vai atratar ele. Ele vai passar por trás. Ok. Aperta a gente não parar para o menu. Eu sei o que você pobreza é que você não gosta. Sempre tem uma coina estranha em algum lugar. Segura ele. Ahn? Tá. Segura ele um. Eu deveria ter sido em execução. Esse som. Ah, entendi. É melhor ir ver o que era. Vamos lá. Não. Será que vai ter combates? Será que vai ter combates? Será que vai ter combates? Tipo, tem como enfrentar os... Olha, dá um Stuntley balado aqui. Tem como enfrentar os inimigos, ou até algumas armas, alguma coisa do tipo. Ele vai fazer isso ou não? Ahn? Está fechado do outro lado. Mãe? Pensou no dia. Sim. Hugo. Desculpa. Eu sei que você estava com medo, mas... Se você passar por lá, você pode abrir a porta para nós. Você é o único que pode fazer isso. Mas por lá? Só concentra-se na porta. Você é um jovem jovem. Você provou para mim todos os dias. Amicia vai deixar a mão de sua mão. Então você pode rapidamente passar por lá. Ok? Ok. Ele está forte. Ele está forte. Ele está forte. Se o jogo for baseado somente em fugir, fugir, fugir... Ele está bem. Tenha minha mão. Vamos lá. Mercia! Espera! 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 Espere! 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 Comeme. Vem aqui. Vem! Cadê a mamãezinha? Vem aqui! Você pode vir aqui! Sim! Eu vou preso! Amicia! Você tem que te ajudar o dia na próxima vez. Desculpa! Eu... Minha cabeça. O que está acontecendo com ele? Um ataque. Escute minha voz, Hugo. Você sabe como isso vai. Minha cabeça. Minha cabeça. Escute-me. Fale-me. Pensar da lua que você breathou em. E vai para fora. In. Out. Como assim, lentamente. Mother, não podemos ficar. Dê-me um pouco tempo. Ele vai para você. Eu acho que sim. Então, vamos continuar. Coração, meu querido. Fale-me. Coração, agora. O que tipo de doença que ele deve ter, mano? Será que tem alguma relação com as pragas? Não. Não. É isso aí. Obrigada. Aquela parte ali atrás, eu acho que era... Era, né? Eu não tenho certeza. Era escriptada, né? Para não poder ajudar ele. Ele pode ir agora. É muito risco com o Hugo. Ele é mais lento do que nós. Eu tenho que ir sozinha. Eu poderia cruzar, fazer uma diversão. Sozinha? Sim. Você teria mais tempo. Então, eu tenho que vir sozinha. Seguem bem. A mãe e o Hugo precisam de tempo para passar. Eu preciso chamá-los agora. Eu tenho certeza disso. Não tem certeza disso. Não tem certeza disso. Esqueceu. Eu sempre pratico atingir. O que? Ele vai vir desse caminho? Sim. Mas podemos esperar até ele sair de novo. Ok. Deixe isso para mim. Como que eu vou fazer ele sair dali, velho? Vou jogar a pedra aqui. Será que dá certo? Eu acho que ele veio de lá. Eu joguei a pedra, mas joguei para onde já. Ah, quando ele voltar de costas dá para passar, né? Vai, vai, vai. Agora. Acho que poderia estar chegando pedra ali. Você está vivo. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Segue-me. 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 É agora. Segue-me. Segue-me. Amicia. Você é. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Corre agora. Segue-me. 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 De pulga no início do jogo. Esse aqui... Onde estamos indo? O Mami não quer que nos encontre. Ele está correndo. Misha! Nós temos que voltar para o Mami! Nós não podemos! Hã? Olha os bichos começando a atacar lá. Não dá nem para ver direito, porque a gente está correndo. Ali, olha. Pegue esse ali. Não dá para ver direito não. Não dá para ver direito não. Não. Nós temos que perder. Não. Eles estão em todo lugar. O que nós fazemos? Vem para nós! Não. Não. Nós temos que perder. Desespero. Corre, mulher. Despera na frente. Só... Ok. O primeiro capítulo concluído. Os estranhos. O cidade deve estar mais longe. Alguém ali deve nos ajudar a encontrar Laurentius. Hugo? Hugo? Desmaiado ali, certeza. Não. Praticamente, né? Mami não vai ficar feliz quando ela descobri que eu caí na água. Eu conto ou vocês contam? Vamos não mencioná-la quando nós vemos ela, ok? Vamos lá. Primeiro, temos que se secar. Coisa linda, maravilhosa, mano. Vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. Olha que cena maravilhosa. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu queria mais especial o início desse jogo aqui com vocês. Claro que eu vou continuar jogando. Pois, como eu já disse, a sequência, o Rickens, está chegando. Eu quero muito jogar ela também. E vai vir no Game Pass. É um dos focos principais de eu querer jogar mais ainda. Pois ela está por um preço mais acessível. Então, muito obrigado por todos que me acompanharam até aqui. Também não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like, é nóis. Valeu, falou, fui. Até mais. Abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho